Salve, salve família, bem vindos a mais um vídeo pesado moleque E aí rapaziada, iniciando um vídeozão pesado, pancada aí pra vocês Mais um rolezão pesado aqui com o Alan Tá na fazinha 160, Anderson da Lander 250 Pesado moleque Tamo dando um rolezinho hoje pra praia Vai ser um rolezão pesado de final de semana Domingueira, dia de sol bonito, tá brisando, tá legal Hoje vai ser Osmo Tá, tá vindo de boa, sossegadão, suave Já pra começar o rolezão chave, já vamos pedir pra Deus abençoar o nosso rolê Que nos proteja nesse rolezão pesado Vamos embora com a proteção de Deus Bora seguir a estrada, pegar um role pesadão, andando de boa Hoje vamos de boa, tava com a mulher Olha só vai meu querido Pô, me deixou no vácuo hein Pô, ó, se fudeu Pô, que vácuo hein Falei, manda um salve, me deixasse no vácuo Eu falei pra ti, manda um salve, me deixou no vácuo Eu falei pra ti, manda um salve, me deixou no vácuo Sai louco família Fala a BM, pode entrar a BM, suavão, suavão hein Hoje estamos de boinha Hoje vamos gravar um videozão pancada pros inscritos aí Família, então já pra chegar Chegando, já chega deixando o like, se inscreve no canal Ativa o sininho E é isso aí, pô, já estragou um carrinho aí, ó Se é louco Olha, ó, mais um aí estragado Vamos lá, mãe, ó Só um spiral ready aí Se é louco Tá só a vó, mulher, tá só a vó Vai, suavão, suavão, hein É isso aí, família Topscan, tá gravando Partiu o rolê Guarda do Cubatão, família, nunca conheci É um lugarzinho da hora, pelo jeito que eu vi nas fotos Um lugarzinho pancada, é louco Então, bora seguir pra lá Esse é o nosso destino Guarda do Cubatão Vamos ver essas praias que tem pra lá Sem praia, Rio, Lagoa E já era, moleque doido Bom, brisadão, CG do Grau Hoje era pra ter um street, não teve Domingueira era pra ter, não teve Ô, bagulho, acertou meus pés aqui Tá doendo, ó, pedra, hein Mas, então, achamos outro lugar Pra outra coisa pra fazer Vamos dar um pião Hoje estamos tudo em casal aqui Com as mulheres Pesadão, moleque Então, hoje temos aqui de bolso sossegado É isso aí, família Agora nós estamos na frente do rolê Os caras estão lá atrás, ó Tá gravando os caras Vamos filmar lá o pesadão Vamos na manhã, fechar aqui pra o áudio não ficar ruim Seria fechada, espelhada Lembra a família que tinha voado a miseria E já cumpriu uma nova Mais uma espelhadona Isso é louco, moleque Nossa, hoje tá um dia agradável mesmo Dia maravilhoso Dia abençoado aí, ó Por Deus Hoje É dia de sair de casa Desselecer um pouco Amanhã já sabe como é, né, família Amanhã já tem trampo de novo E essa GoPro minha aqui A Hero 3 não sei o que deu, hein Tá funcionando bem pra caramba hoje Não tá parando Tá suavão E é isso aí Só tô com o pé amortecido Mas já deu uma Uma descansadinha É isso aí, descansei no tank mesmo Já era Já tô com caramba Ah, vamos na manhã, né, cara Não precisa ter pressa Hoje tá um dia legal Tão de moto mesmo Suavão Não tem por que tá acelerando Vamos suave Suavão, moleque Foda é ficar atrás desse caminhão É por causa das pedras Ó, nosso parceiro Anderson Da Lander 250 Manda só, meu parceiro Cê é louco Ó, acho que é pra nós De reta ainda, né Sei lá Hoje tamo que tamo, hein Suavasse, maluco Geraldo, né Partindo pra praia De moto Hoje Hoje tá um dia bom pra ir de moto É isso aí, rapaziada Vou deixar vocês com o rolezão aí Segue as imagens pesadas Curte o momento aí É... Sinta-se como se você estivesse aqui na moto Acelerando no meu lugar Bora se divertir um pouco aí Curtir a vida E é isso aí, rapaziada Então, bora É isso Bora pro vídeo E é nóis E é nóis E é nóis Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou voltar Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tu não tá de top? Não, eu tô de regata. Pode dar, tu tinha de regata. Passa pra cá. Olha que legal, cara. Olha que isso, cai a água, cai dentro da água. Ô, tem odulação, retaca. Não, anda, vai fazer uma loucura. O que que tá falando aí, irmão? Ô, não balança o barco. Não foi isso. Foi isso sim. Não foi não. É raso. Olha ali o pau ali, como é que é? Onde? Não é raso, Sueli. Olha ali, ele é raso. É raso? É rasíssimo. Pra mim não é. Ai, não chega nem... É isso aí, família, encerrando mais um videozinho por aqui. Espero que vocês tenham gostado do rolê. Tá presente aqui o Alan, a Carol e a Sueli, minha esposa. E aí, rapaz, o que vocês acharam do nosso rolêzão de hoje? Comentem um pouquinho. Mano, meu Deus do céu, cara. Estouramos? Eu acho que o resultado é por si. A gente tá queimado, mas tá feliz. Queimamos, né? Queimamos bastante, né? Bem queimado. Meu, acho que... Só queimado e dolorido. A viagem foi longa. Mas foi massa o rolêzão. Na guarda ainda. Top. Era a primeira vez que vocês vêm? Aquelas dunas na guarda, sim. Não, eu nunca tinha visto aquelas dunas. Eu já tinha ido uma vez, mas eu me lembrava, porque eu fui uma vez só quando eu era criança. Bah, tempo. Daí eu não me lembrava, mas olha, é massa, massa da hora. Próxima vez a gente tem que ir pra fazer o desafio do... É, naquele lado. No... Isso. Ah, isso que... Não é stand-up. Stand-up? Stand-up. É stand-up. Aquele que coloca a prancha que a gente remo, o cara cobrou pra gente aquela grana, feio. É baratinho. Massa, massa, massa. Baratinho. Quem vai aí, passa uma... Se esse vídeo atingir a meta de like, manda a meta de like aí, Nanda. Você que manda, manda a meta de like aí. Tá no comecinho, não. Tem um... Vinte? Não. Duzentos likes. Duzentos likes? Cinquenta? É, difícil de eu passar. Porque é no comecinho ainda, né? Tá. Então, se você quiser like, a gente vai lá passar vergonha dos stand-up. Cinquenta likes. Ajuda aí, galera. Vou pedir pros meus amigos no WhatsApp, no Instagram. Pessoal, me segue aí, alan.m3, no Instagram. Ajuda a gente aí. Vamos ver. Atingindo essa meta aí de cinquenta likes. Apenas cinquenta likes, pessoal. Ajuda a gente. Cinquenta likes no vídeo. A gente vai passar essa vergonha desse stand-up aí. Vai ser pesado, moleque. Eu vou cair. Vai dar merda. Vai ser massa. Tem colete, moleque. Pelo menos eu sei nadar. Pelo menos eu consigo nadar. Aí dá boa. Então é isso aí. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acompanharam. Foi massa. Foi irado. Deu pra assistir bastante pros amigos, com a mulher, com a família e tudo em torno. É isso aí. Mandar um abraço do... Ah, o Anderson. O Anderson da Lander 250. Não pode estar presente aqui porque ele já foi pra casa descansar, né? Ele e a mulher. Então espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Ativar o sininho. Comentar aí, família. Então tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. E... Fui!